Olá a todos vocês, eu venho aqui fazer mais um vídeo. Bom, gente, antes de eu fazer esse vídeo, eu quero só comunicar que os últimos vídeos no qual eu fiz, concernente ao esvaziamento de Jesus, e se ele era Deus ou se não era, se foi tentado ou não, ambos os esboços já estão lá no meu site que você pode adquirir. Algumas pessoas queriam saber do debate, o DVD sobre o debate, o Rubens também está no meu site, eu tenho uma coleção, a série Detrupação do Novo Testamento, está lá no meu site, o mito da trindade, eu tenho um excelente material, o curso de hermenêutica, para quem gosta de pregar, gosta de lidar com a interpretação da Bíblia, tem curso de grego, curso de hebraico, curso de exagésio, está à venda, mas ele não está pronto. Lembrando que o curso de exagésio, que está no meu site, só para quem conhece grego e hebraico, não vá querer o senhor se aventurar à questão do curso de exagésio, o senhor não sabe nem hebraico nem grego, então o senhor não terá condições de fazer esse curso. Bem, gente, é o seguinte, aqui está o esboço, me fizeram a pergunta, não uma só pessoa, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Algumas pessoas me indagaram com o excelente Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Se se trata de um cavalo amarelo, um cavalo verde, bom, para mim, nem o Apocalipse, não faz diferença, mas para algumas pessoas sim. Diz assim o texto, Bom, o vocábulo em si, que questiona essa questão, se é amarelo ou não, é o vocábulo clorós, em grego, tá? Então, o clorós seria o vocábulo utilizado aqui no texto. Aí a tradução, o tradutor colocou o vocábulo, a tradução de amarelo. Vamos investigar a expressão caído, caído, ípitos, clorós. Eu vi e eis um cavalo de cor pálida. Existe também essa vertente, tá? O adjetivo clorós, que é o vocábulo que pode estar ali, significa verde, verde pálido, muitas vezes usado para descrever a cor da relva e outra vegetação, conforme Gênesis 1, 30, Ezequiel 17, 24, Marcos 6, 39. Vamos prosseguir, depois eu trago a explicação. Em Gênesis 2, 5 e Apocalipse 9, 4, o vocábulo pancloron, literalmente se tem cada coisa verde, o qual devia significar cada planta. Então, acabou generalizando. Clorós também significa cinza esverdeado, pálido. A cor foi associada com os rostos dos doentes e a pálidez de cadáveres. O que ocorre aqui, senhores? Veja bem. Não sei por qual razão. Talvez alguns dicionários tenham, no tempo, o tradutor, o vocábulo da cor amarela. Porém, esse vocábulo clorós sempre está associado à questão da própria plantação, questão de folhas, etc. Até mesmo os gregos antigos utilizavam esse mesmo vocábulo para a conotação da cor verde. Da cor verde. Se eu quisesse usar um vocábulo específico para a cor amarela, existe em grego? Existe. É o vocábulo xantós. Xantós significa amarelo de vários tons, mas a cor principal é amarelo. Frequentemente com o tom de vermelho, castanho, rupi, etc. Então, existe um vocábulo específico, mais próprio para a tonalidade da cor amarela. Seria o vocábulo que eu acabei de mencionar, que é xantós. Xantós seria o vocábulo mais ideal. Já o vocábulo clorós, não. O vocábulo clorós não tem essa peculiaridade. É mais voltado para a cor verde, realmente. E tanto no conceito antigo do vocábulo, trazer essa conotação do verde, quanto o próprio vocábulo bíblico. Então, a palavra mais adequada, o adjetivo mais adequado dentro de Apocalipse 6.8 não seria amarelo, seria verde. Agora, se para alguns fazem diferença, aí eu já não sei. Agora, que existe diferença de cor, existe. Amarelo ou verde? Eu até entendo por quê. Algumas pessoas que algo se denominam de escatólogos, então eles querem trazer sempre algo que significa aquela simbologia. O que é o cavalo? Por que o cavalo é amarelo? Então, diz que o cavalo aqui é uma representatividade. Mas algumas pessoas querem se empregarem a esses detalhes. Já que alguns querem, então está no detalhe. Então, o vocábulo clorós, que está no texto, denota mais, muito mais a cor verde do que a própria cor amarela. Se fosse amarelo, utilizaria outro vocábulo verde. Não se esqueça, esse esboço vai estar lá no meu site depois, é só isso aqui mesmo. Outra questão, o valor que eu cobro dos meus esboços, senhoras, não é por quantidade de página, não. É pelo conteúdo inserido e pelo tempo que eu gastei pesquisando o assunto para fazer o vídeo e colocar aquele esboço lá no meu site. Então, algumas pessoas se chocam. Nossa, uma única folha, tudo isso? Não. Não é por uma folha que eu cobro, tá? Não cobro por folha. Eu cobro pelo conteúdo, o tempo que eu levei, como se fosse uma hora de trabalho. Como se fosse dar uma hora a aula, né? Então, eu cobro por tempo de trabalho, tá certo? Sucesso a todos vocês. Uma boa semana. Até mais.